Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador. Eu queria agradecer a precesa com que o senhor e o senhor gabinete se prontificou a organizar essa audiência pública. Acredito que é bastante importante. É uma demanda que nós temos buscado trazer já aos órgãos federais há bastante tempo. Como não temos tido resposta concreta por parte do governo, viemos ao Parlamento e, fundamentalmente, o que nós queríamos discutir aqui? O senhor ouviu uma representação dos assalariados rurais, uma representação dos agricultores familiares, descreveu um pouco o quadro que nós temos no Brasil em relação a isso. Qual é a situação, a contradição que nós queremos trazer para cá para discutir, para ver que possibilidade existe de o Senado Federal tomar atitudes concretas no sentido de mudar essa situação? Nós temos no Brasil uma imensidão de terras que são próprias para a agricultura. O nosso país é um país privilegiado nesse tema, não só na qualidade da terra, mas no clima, na quantidade de água. O problema, senador, companheiros e companheiras que aqui estão, é que essas terras estão sendo usadas para outra coisa. Nós temos hoje no Brasil cerca de 60 milhões de hectares que são utilizados para lavoura pelas grandes empresas do agronegócio. Dois terços dessa terra são utilizados para produzir soja, milho e etanol, cana-de-açúcar. Essa soja que é produzida no Brasil é fundamentalmente uma soja para exportação. O companheiro falava do fornecimento para a China. Uma boa parte da soja produzida aqui vai para a Europa, é moída e vira ração de gado. A projeção que foi feita pelo próprio Ministério da Agricultura com dados do agronegócio, das empresas do agronegócio, para a evolução da produção agrícola no país daqui até 2022, mostra um crescimento da área utilizada para a produção de cana-de-açúcar e de soja. E qual é o quadro que nós temos do ponto de vista da alimentação do povo brasileiro? Isso que o companheiro acabou de nos dizer aqui. Ou seja, o Brasil importa feijão preto da China porque não há produção de feijão aqui no Brasil. Mas por que não há produção de feijão no Brasil? É porque não há condições de clima, não há condições de terra? Não. É uma decisão que essas empresas tomaram porque dá mais lucro produzir soja e exportar para a Europa, para virar ração de gado, do que produzir feijão para alimentar o povo brasileiro. Que se é uma escolha, senador, de empresas, eu não quero discuti-las aqui, mas eu acho que uma empresa que não tenha preocupação social não deveria existir. Mas é uma escolha de um setor privado da economia que, pelas leis brasileiras, eles têm o direito de fazê-lo. O que não pode ocorrer é que tudo isso está sendo feito com financiamento e apoio do Estado brasileiro. Se fala dos R$ 21 bilhões que são dedicados à agricultura familiar no Brasil, os agricultores familiares podem dizer quantos desses R$ 21 bilhões chegam, de fato, na pequena agricultura do nosso país. Mas são mais de R$ 100 bilhões que são destinados ao agronegócio. Através de financiamento do BNDES, com juros de pai para filho, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, através da isenção de impostos. Veja, o governo brasileiro acabou de desonerar a folha de salários das empresas, das usinas do país. A desoneração de folha de salário dessas empresas prejudica as políticas sociais do Brasil, de modo geral. O senhor tem acompanhado aqui no Parlamento o debate acerca do fator previdenciário. O governo diz que não pode acabar com o fator previdenciário, que prejudica a aposentadoria de milhões de brasileiros, porque não há recursos. No entanto, a desoneração da folha reduz o recurso que é arrecadado das empresas para financiar a previdência social no país. Mas não é só o trabalhador. Os pequenos municípios do interior do país, que têm a obrigação de prover saúde, educação, saneamento, moradia, para os empregados dessas grandes empresas, também têm a sua arrecadação diminuída, com a isenção fiscal que é concedida dessas empresas. E a situação que se instala é de caos, porque os municípios não têm condição de dar assistência a esses trabalhadores e as empresas, com o financiamento do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa, vivem um processo no Brasil que é de amplo crescimento. Há um processo de concentração do capital, de expansão e concentração do capital do agronegócio no Brasil, financiado com dinheiro público. Só que ele tem, se tem do ponto de vista econômico, uma face pujante, que é essa propaganda toda que a gente vê no país, do papel do agronegócio na economia brasileira, há o outro lado, social, que não aparece na propaganda na TV. Como é que esse processo ocorre? Ou seja, há a implantação de um novo padrão tecnológico nessas usinas de cana. Esse novo padrão tecnológico implica em uma diminuição da mão de obra empregada. São milhares e milhares de trabalhadores que perdem o seu posto de trabalho permanentemente. Ficam, dependendo mais ainda da assistência social dos pequenos municípios que não têm recursos para fazê-lo. A concentração de capital leva a que várias das empresas sejam fechadas ou incorporadas diretamente por outras. Há uma mudança dos NPJ e, todo mês, tem uma empresa que fecha, manda 1.500, 2.000 trabalhadores embora, sem pagar nenhum direito deles e essas pessoas que recorram à justiça se quiserem. Não porque a empresa faliu e não existe mais um negócio, mas porque foi incorporada por uma outra mais forte, principalmente empresas de capital internacional. Então, está se gerando um caos social do ponto de vista da situação dos assalariados rurais. Há um prejuízo evidente a uma política de produção de alimentos no país. Como ele já disse, 70% da alimentação que é consumida pelo povo brasileiro é produzida pela pequena agricultura familiar e não pelo agronegócio. No entanto, o Estado todo se volta para apoiar esse setor econômico, que é representado, no caso, pelas grandes empresas. Não só do etanol. Nós trouxemos aqui o problema do etanol, porque São Paulo, que é tido como o Estado mais estruturado do país, se o Estado de São Paulo vive esse caos, nós imaginamos o que ocorre no resto do país. O companheiro já disse aqui da situação lá no Paraná. O senhor conhece bem a situação no Paraná. Nós estamos agora tratando de organizar esses trabalhadores assalariados no Nordeste. É uma situação muito pior do que a de São Paulo. Então, qual é o problema, senador, que nós queríamos trazer para o debate aqui com o senhor, com o Senado brasileiro? Nós fomos há poucas semanas atrás ao INSS em São Paulo, à superintendência do INSS, para levantar as dívidas que essas empresas têm com a Previdência Social. Sabe a informação que nos deram? O INSS não sabe qual é a dívida, porque isso estaria concentrado aqui na Receita Federal do Brasil. Qual é o problema? Por que nós queremos levantamento da dívida do INSS, do Fundo de Garantia, das dívidas que essas empresas têm com o Banco do Brasil, com a Caixa, com o BNDES? Nós queremos simplesmente, por um lado, comprovar que essas empresas estão em grande medida expandindo-se as custas de não pagar suas contribuições e impostos e não pagar os empréstimos que são feitos dos órgãos públicos do país, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. E nós queremos cobrar do governo brasileiro e dessas instituições medidas que possam assegurar a reposição daquilo que é público e que está na mão dessas empresas. Nós já tivemos, a Justiça do Trabalho em São Paulo está abarrotada de casos de trabalhadores que são demitidos, não têm seus direitos respeitados e vão para a Justiça. O problema é que essas empresas deveriam ter recolhido essas contribuições e deveriam ter depositado essas contribuições nos órgãos apropriados no país. Não o fazem. E nós queremos saber como é que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES continuam financiando essas empresas, apesar de tudo isso. Então, aqui é um tema que tem a ver com a situação trabalhista dos empregados dessas empresas, que é grave. Segundo tema, o problema dos pequenos municípios. É muito importante que o Senado faça o levantamento da situação dos pequenos municípios e discuta providências. Ou seja, não pode ser que o governo federal tome uma decisão para ajudar essas empresas, isentando-as de recolhimento os impostos à União, sendo que isso diminui depois o repasse do fundo de participação dos municípios, e que deixa lá na ponta, no pequeno município, uma situação em que aumenta a demanda, porque é um aumento do desemprego, há um aumento das necessidades sociais dessas pessoas que trabalham nessas empresas e, por outro lado, há uma diminuição do repasse para que os municípios possam dar conta dessa sua tarefa, dessa sua demanda. terceira questão. Há um problema que tem a ver com uma questão legal, mas é um problema político, que é muito importante que o Senado tome pé. No Estado de São Paulo, que, como eu disse aqui, se gaba de ser o Estado mais estruturado do país, há um volume imenso de terras públicas, de terras devolutas, que foram apropriadas no passado, nas mais variadas formas, nenhuma delas legais. E, na verdade, é em curso, neste momento, uma operação que envolve o governo federal, envolve o governo de São Paulo, para legalizar os títulos das terras públicas do Pontal. Na nossa avaliação, é uma avaliação a partir dos dados que nós temos, trata-se de legalização de grilagem, sem nenhuma contrapartida, sem sequer o compromisso dessas empresas de que elas vão produzir alimento para o povo brasileiro. Porque, até agora, essas terras estão sendo utilizadas para quê? Para o etanol, em grande parte para a exportação, e para a produção de laranja, para a exportação. O senador deve saber, o Brasil produz 50% do suco de laranja que se produz no mundo, mas o povo brasileiro consome 1% desse suco. Todo o resto é para a exportação. Coca-Cola, que faz essa distribuição aí no mundo todo. Então, essas terras estão sendo repassadas a essas empresas, sem nenhuma contrapartida, seja na produção para a produção de alimentos para o país, seja em nenhuma garantia das condições sociais e trabalhistas dos empregados delas. Então, é preciso que o Senado busque informações sobre isso, porque se trata de interesses do povo brasileiro, da nação brasileira, que estão sendo tratados, na nossa opinião, de uma forma irresponsável, seja pelo governo do Estado de São Paulo, seja pelo governo federal, nesse processo de negociação da chamada legalização da titulação fundiária naquela região. O quarto tema, que eu acho que é muito importante, senador, se nós tomarmos aqui os dados, eu disse aqui que 60 milhões de hectares de terras no Brasil hoje são ocupados por empresas do agronegócio para produzir grãos. Se eu agrego a isso 170 milhões de hectares que são utilizados para pastagem, em grande medida também para exportação, das grandes empresas que produzem carne no nosso país, nós temos que quase 70% ou 80% das terras agricultáveis que nós temos no país, tirando aí reservas indígenas, tirando aí as reservas que têm a ver com a defesa do meio ambiente, estão ocupadas por essas grandes empresas. Há um processo de concentração de capital e de associação dessas empresas todas com capital estrangeiro. Então, o problema da perda da soberania alimentar no nosso país, ela tem, nesse sentido, um duplo viés. Um, é isso que o companheiro da Via Campesina e que o Ciro da Feira Espe já disseram aqui para nós, ou seja, se usa a terra para produzir qualquer coisa que dê lucro, menos aquilo que é o mais necessário e o mais importante para o povo brasileiro que alimenta. Mas há um outro viés, há uma propriedade das estrangeiras do controle das terras agricultáveis no nosso país. Se nós formos verificar quem controlam essas grandes empresas que ocupam esses 60 milhões de hectares para produzir grãos e os 170 milhões de hectares para produzir carne, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar a Singenta, nós vamos encontrar a Monsanta, Bung. São empresas que, em grande medida, se associaram com empresas de capital nacional. A Petrobras tem sido, na produção do etanol, uma parceira importante para empresas estrangeiras, como a Shell, ou então empreiteiros, como a Aldebrecht, que tem entrado também nessa área. Agora, há uma entrada grande de capital internacional nesse processo. Então, há uma concentração, por um lado, de controle das terras próprias para a agricultura no país e, ao mesmo tempo, esse controle em mãos de empresas estrangeiras. Desde esse ponto de vista, senador, os problemas que nós queremos trazer aqui para discutir no Senado, eles têm a ver, em primeiro lugar, com as condições de vida dos trabalhadores assalariados. Nós temos hoje, trabalhando para o agronegócio no Brasil, variam as estatísticas, mas é algo em torno de 15 milhões de trabalhadores. 14, alguns falam 10, outros falam 14, outros falam 16 milhões de trabalhadores. O Ministério da Agricultura talvez tenha se dado, ou o representante da CNA, que está aqui, com mais precisão, que vive em condições ainda piores do que os trabalhadores da cidade. E há um problema que tem a ver com justiça, que tem a ver com igualdade e não pode ser que essas pessoas sigam sendo tratadas da forma que estão. Esse ano, no Natal do ano passado, em presidente Venceslau, fechou a muzina, fechou no final de novembro. 2 mil trabalhadores foram mandados para casa com uma mão na frente e outra atrás. Quando conseguiram se reunir com a empresa, senador, a empresa propôs um acordo de que, a partir de junho desse ano, ela começaria a pagar os direitos trabalhistas daquelas pessoas num prazo de 20 meses. Veja bem, as pessoas passaram o Natal e o Novo naquelas condições. Em junho, agora, não começou a pagar a parcela que elas se comprometem a pagar. Essa empresa desapareceu, sumiu. Ela foi, na verdade, incorporada por uma outra maior. Nós vamos ter, nesse Natal, outras situações como essa. Então, é assim que estão sendo tratadas esses trabalhadores. E a agricultura familiar, como o senhor acompanha isso bastante bem no Paraná, deve conhecer isso, com uma falta absoluta de prioridade para a parte do governo. Se é aqui que se produz o alimento, é aqui que se deve dar o grosso do investimento, o grosso do apoio técnico e tecnológico. Não pode ser que uma empresa privada se mova pelo lucro e ponto. Eu já acho inaceitável. Eu acho que todas as empresas deveriam ser obrigada. Mas a empresa privada tem o direito, pelas leis desse país. Agora, o governo, não. O Estado brasileiro não pode financiar uma coisa dessa. não pode financiar uma coisa dessa. Tem que priorizar aquilo que tem a ver com os entendimentos brasileiros. E o que nós queremos? Nós queremos que se tomem medidas, providências. Essa situação que nós estamos descrevendo aqui não é obra da natureza, ela não é uma obra divina, ela é uma obra de homens e mulheres, que, por um lado, administram empresas e, por outro lado, administram as instituições que governam o nosso país. Nós achamos que isso deve ser modificado e achamos que o Parlamento Brasileiro, o Senado Federal tem, seguramente, um papel importante nesse processo. Essa é a nossa preocupação. Eu agradeço, senador, mais uma vez, a presença que o senhor teve em organizar essa audiência e a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo. Obrigado. 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 Obrigado.